Meu nome é Thiago Honório, nasci em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, vivo e trabalho em São Paulo. Ele inicialmente surgiu em 2004 e só foi realizado em 2007. Eu tenho muitos trabalhos que estão presentes em anotações, em rascunhos, que volta e meia eu me vejo olhando e às vezes a condição mais oportuna, a condição de possibilidade de realização do trabalho, que é que vai acabar impulsionando a realização de fato do trabalho. O falo tem uma escala de relações que em muito ultrapassa as decisões da esfera do ateliê. É um trabalho que envolve toneladas, envolve guindastes, como eu disse. Envolve também desde o tráfego, a autorização da companhia de engenharia de tráfego, a CT, para que essa estaca seja transportada. O falo é pensado como o significante que falta. Eu falo com você para que haja uma situação de encontro, para que haja diálogo. A ideia de falo não se restringe ou não se reduz à ideia de fálico. Muitas vezes eu me vejo com trabalhos muito diferentes, porque isso para mim é importante. Para mim é importante que haja um livre trânsito entre os materiais, entre as linguagens. O meu trabalho não tem esse tempo do ateliê, da cozinha da pintura, da cozinha da gravura. Por ao contrário, cada trabalho é uma espécie de tabula rasa. O trabalho seguinte parece ser para o artista o melhor, porque, na verdade, ele ainda não sabe também direito o que é. Então, a inquietação geralmente é a mesma. Muitas vezes um trabalho nasce de uma palavra, muitas vezes um trabalho nasce de uma imagem, de experiências que estão decantadas na vida mesmo, de experiências pelas quais eu passei, experiências das mais cotidianas, das mais triviais, das mais corriqueiras. Periqueiras.